Aplausos 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 Você primeiro, pegou e desceu Boa, desce, vai, 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 vai Aplausos 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 Vai, vai de novo Fecha, fecha Fecha e finaliza Finaliza, finaliza Finaliza, muito bem Puxa, puxa Vai, vai, vai Vai bater, vai bater Finaliza, finaliza Dudu, finaliza Finaliza mesmo, finaliza Muito bom Muito bom Dudu Vai lá, guerreiro Caravana não para, viu Muito bem Muito bem